Olá, estou aqui com o Ben Heater. Olá. Foste tu que criaste este módulo? Fui, sim. A que se chama Teorema Fundamental da Aritmética? Sim, muito giro. Mesmo giro. Segundo este teorema, podemos chegar a qualquer número natural maior do que 1, certo. calculando produtos de números primos. Exatamente. Qualquer número? Sim, qualquer número. Podemos chegar lá calculando... Através dos números primos certos. Ao multiplicar vários números primos... Sim. Neste exercício, vamos tentar fazer isso. E há só uma forma de chegar a esse número. Só há uma forma? Não há mais? Só há um conjunto de números primos que permite chegar a um número qualquer. Muito interessante. Vamos lá ver. Pedem-nos que decomponhamos 42 em fatos primos. Quando dizem para decompor em fatos primos, ou quando tu dizes, já que foste tu, criaste o exercício... Exato. Queres que decomponha isto em todos os números que, multiplicados, deem 42? Exatamente. Ou em todos os números primos? Números primos, sim. Aliás, só damos a opção de jogar com números primos. Só permitem usar números primos de 2 a 13? Exato. E aqui diz para usarmos as setas. De modo a mudarmos o expoente de cada um dos números primos. O expoente diz-nos quantas vezes multiplicamos esse número. Exatamente. Ou temos muitos vídeos em que abordamos com profundidade os expoentes. Mas, por outras palavras, podemos dizer que isto reflete quantas vezes multiplicamos 1 por esse número. Exato. É uma perspectiva. Pelo menos neste caso. Vamos multiplicar 1 vezes 2, 0 vezes. Por isso, temos apenas 1 aqui. Se multiplicarmos por 2 uma vez, passamos a ter um 2 aqui. Temos um 2. Se multiplicarmos por 2 duas vezes, passamos a ter 2 vezes 2, que é 4. Exatamente. Vamos lá ver. A decomposição de 42 em números primos, eu vejo isto desta forma. Bom, vamos usar as tuas pistas. Ok. Dás estas pistas que devemos usar. Caso... Vejamos. Quero uma pista. Parece-me bem. Quero uma pista. Vamos lá ver o que nos diz para fazermos. Podemos usar o fator 3 para decompor 42 em números primos. Por que números primos podemos dividir 42? Devemos começar por ver por quais estes números primos podemos dividir 42. Vamos começar pelo menor. Também gosto de fazer assim. 2 costuma ser mais fácil. 42 é par. Por isso é divisível por 2. Provavelmente. Vamos ver se isto se confirma nas pistas. Sim, aí está. Exato. 2 vezes 21. Podemos fazer isto em papel se quisermos. Claro, claro. Mas 2 cabe 21 vezes em 42. Exato. Se usar o 2, terei de multiplicá-lo por 21. Mas ainda não acabamos, porque 21 não é um número primo. Nem sequer consta desta lista. Se prolongarmos a lista de números primos, veremos que 21 não é um deles. Pois não, não é. 21 não é primo. E 21 já não é divisível por 2. Pois não. Portanto, já podemos pôr o 2 de parte. Pois. Vou fazer já isso. Só teremos um 2. Exato. 21 é divisível por 3. Pois é. 21 é divisível por 3. Vejamos. É 3... 21 pode ser decomposto em 3 vezes 7. Exatamente. Vamos lá ver se é isto que a tua pista nos diz. São ambos primos. Pois são. Vamos ver se é isto que a tua pista é. 3 vezes 7. 3 vezes 7. 7 é primo e já está. Exatamente. Então podemos dizer que temos este 2. Depois precisamos de um 3 e de um 7. 2 vezes 3 vezes 7 é igual a 42. 42. E já está. Depois vamos aqui clicar nas setas cor de laranja para mudar a resposta. Não. Não precisa... Já fizeste isso. Já fiz isso. Agora é só verificar. E já está. Correto. Próxima questão. Já usámos algumas pistas. Usámos algumas pistas, é verdade. Não ficámos com os créditos todos. Passemos ao próximo. Vamos fazer o próximo. Vamos ver o que aparece. Já sabemos em que números primos 21 se decompõem. Acabámos de fazer isso. Pois foi. É o 3. Temos um 3 e um 7. Aí está. Vamos fazer outro. 18. 18 pode ser dividido por 2. Pois pode. 18 pode ser dividido por 2. Se quisermos fazer de cabeça, é 2 vezes 9. Mas não temos de fazer de cabeça, uma vez que temos pistas. Pois temos. Temos pistas que fazem isso. Podemos usar o fator 3 para decompor 18 em números primos. 2 vezes 9. É 2 vezes 9. É 9. É ímpar, mas não é primo. Pois não. Não é primo. Não é divisível por 2. Podemos arrumar o 2. Mas é divisível por 3. Pois é. É divisível por 3. Vamos lá ver. 3 vezes 3. Deixa cá ver. 3 é primo, por isso não podemos decompor mais. Exato. É interessante. Temos um 2 e depois multiplicamos por 3 duas vezes. Pois é. Portanto, é 2. Temos um 2 e depois multiplicamos por 3 duas vezes. Exato. 3 vezes 3 é 9. E 2 vezes 9 é 18. Era o que queríamos. E já está. Pois já. Não provamos que o teorema fundamental da aritmética está errado. Pois. Não provamos que é falso. Muito bem. Isto é mesmo giro. Não provamos que o teorema fundamental da aritmética está errado. Não provamos que o teorema fundamental da aritmética está errado. Obrigado.